é bom nesse vídeo que eu vou mostrar como importar uma nota eletrônica nfl eu vou vir aqui ó aqui o xml vem aqui clica aqui vem aqui clica aqui ó já tá a nota aqui já vai tá cortando uma nota eletrônica total unidade bolsa de uso e victor eu vim aqui avançar quantidade aqui foi um fazer um item você escolhe o que é caixa deixar aqui a unidade vem aqui avançar vem aqui fornecedor despesa categoria aqui vou estar colocando aqui aviação compra despesas despesas encarinhadas frentes meximento e aterridação outros outros item o fornecedor vou ficar aqui na ferro da logística posso estar mudando aqui a nota fiscal muda a nota automaticamente de retropia e descrição não vou estar colocando nada aqui itens aqui também vou colocar mercat troca de semente vou colocar aqui itens posso estar adicionando aqui o valor adiantou automaticamente desconto no item a forma de pagamento já coloquei aqui a forma de pagamento à vista já está aqui só o anterior 1668 está pago vou colocar aqui descontando dos três itens roteamos três salvar e fechar o nf então já adicionei em uma nota eletrônica cadê ela aqui o bidiz o nf o chifre de receitas vamos dizer que parcelas a pagar não tem nenhuma parcelas a receber tem parcelas a receber recibo ali eu mostrei como adicionou uma nota eletrônica vamos ver se vai gerar um relatório aqui aqui o teste não é gerou parcelas a receber aqui teste saldo posso estar fechando aqui fluxo de caixa saldo inicial aqui saldo total de entrada total de saídas aqui vamos ver períodos e colocar todo mês aqui despesas extrato a gente conseguir tirar o extrato mil 150 mil pago o valor da descrição vamos ver vai gerar relatório pdf vou tirar o extrato aqui acabei de tirar o extrato aqui no aegro girar até a data de hoje às 21h50 praticamente às 22h posso fechar então aqui eu mostrei vai vir aqui seu link que você adiciona na nf já pega aqui ok a nota eletrônica e aí